A polêmica do dia ou da semana no YouTube tem grande potencial para ser polêmica do mês é a denúncia que foi feita através da hashtag YouTube is over party. Essa hashtag denuncia uma característica nefasta do algoritmo do YouTube que é censurar os vídeos com o conteúdo LGBTQ+. Essa sigla também está rolando lá fora, mas aqui mais conhecida como LGBT. Na verdade não é uma censura, é o algoritmo do YouTube que está colocando em modo restrito os vídeos que, supostamente ou diretamente ligados ao público LGBT. E não só isso, aqueles vídeos que estão direto ou indiretamente incitando ou insinuando ou motivando conteúdos adultos. Para vocês terem uma ideia, videoclipes da Katy Perry e da Taylor Swift também estão sendo filtrados no tal modo restrito do algoritmo de busca e exibição de resultados do YouTube. É claro que uma característica dessas corre como pólvora na internet junto àqueles que querem defender os direitos iguais para todos e para aqueles militantes ou que compram a causa dos diferentes segmentos da sociedade. O YouTube decidiu se defender rapidamente dessas acusações, lamentando o ocorrido, dizendo que o algoritmo só estava disponível para poder filtrar os resultados considerados inapropriados e que não era o objetivo eles ofenderem ou filtrarem ou censurarem vídeos de qualquer segmento, gênero ou comunidade que defenda os direitos iguais ou as minorias ou, enfim, qualquer aspecto da sociedade que representa a defesa ou a representação de um determinado segmento ou minoria. A empresa se compromete a avaliar a questão e verificar o que está acontecendo, mas desde já temos mais um barril de pólvora prestes a estourar para o lado do YouTube e do Google. É claro que algoritmos são falhos. Eles, inclusive, podem aprender com o método de aprendizagem, né, ou aprendizagem através do próprio uso, por tentativa e erro, enfim. Existem várias formas de um algoritmo se valer, inclusive de inteligência artificial e dos próprios usuários, ou do comportamento dos próprios usuários, para estabelecer os parâmetros que eles querem adotar para executar uma determinada tarefa ou ação. Porém, isso já queima um pouco o filme do Google e do YouTube, porque nós estamos falando de uma minoria representativa. É engraçado a gente falar dos grupos LGBT como minoria. É óbvio que a maioria é heterossexual, mas eles são um grupo muito representativo na sociedade, têm voz ativa e têm a opinião expressa, contundente, e lutam principalmente pelos direitos civis que eles merecem ter, assim, como os heterossexuais possuem. Bom, a discussão não é essa. Fato é que queima o filme do YouTube ter um algoritmo que faz esse tipo de coisa quando não deveria fazer. É claro que ainda dá tempo do YouTube corrigir o problema, é claro que ainda dá tempo de tudo voltar ao normal, mas é óbvio que se levanta a discussão sobre o quanto que a inteligência artificial, ou o sistema de deep learning, estão preparados para lidar com situações específicas, como, por exemplo, a filtragem de termos, ou determinar quando um vídeo é de conteúdo adulto, ou quando um vídeo é simplesmente informativo. Um exemplo de como o algoritmo erra e erra feio. Quando um vídeo tem no seu título ou descrição a palavra bissexual, o algoritmo automaticamente coloca no modo restrito para você não visualizar aquele conteúdo, ou pelo menos não localizar aquele conteúdo com mais facilidade dentro dos resultados da busca. Isso é algo que o YouTube e a Google precisam rever, até mesmo para evitar as injustiças e não cometer as gafes, como ocorreram em algumas oportunidades. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia, acesse target.net, siga o blog nas redes sociais, se inscreve nesse canal de vídeos no YouTube, eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter é só acessar o arroba Oi Eduardo Moreira, tudo junto. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.